Empresário MC Lava Jato, realizando os sonhos aqui hoje, fazendo compra no peixaria Praiana. E lá também você sai com a moto nova e seu carro novo, onde é? Lá já tem MC. É show papai, e lá com o Bibi, realizando os sonhos. E aí ó, falta só o Bibi e comprar o peixe dele, hein? Falta só o Bibi e comprar o peixe dele. Vamos mostrar o camurupim, bota o camurupim. Pega o coco lá e o bumbum, o coco limão. Camurupim e camarão, camurupim e camarão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí o tamanho do camurupim aqui. Chama papai. E o camarãozão aí ó, cavalo é. Olha aqui ó. Aí. Tem aqui, cairo, cairo que é peixinha. É barbudo, é penino assim, pescado. Cuida, hoje é o primeiro dia promoção aqui na Peixaria Praiana. Olha o camarão aí saindo aí, ó. O camarãozinho, ó. Trinta e três o quilo, dois por cinquenta e cinco. Trinta real, baixou? Baixou. Baixou o preço. Bota quente. Só trinta real agora o quilo. Só é trinta real o quilo agora. Olha o Miraima aí, ó. Caba forte, mano. É, show papai. O homem baixou o preço do camarão. O homem baixou o preço do camarão. Tem o camarão de dezesseis gramas, pai. Dezesseis gramas. O valor pela grama. O valor pela grama. Pronto. Trinta reais o quilo. Baixou. Baixou. Dois por cinquenta e cinco. É, show papai. Olha o cabelo do negócio feito.